Tá, Lavinha, calma, calma, fica calma que você já falou sem parar, eu não entendi uma palavra que você disse, repete com calma agora, vai. Eu tenho certeza que o Gabriel quer terminar comigo. Como assim você tem certeza que o Gabriel quer terminar comigo? Ele falou pra você que quer terminar com você? Não. Não falou pra você, tá. Mas e como é que você chegou a essa conclusão? Meu, eu tenho certeza que ele quer terminar comigo, porque aqui ó, normalmente o Gabriel me chama de amor, de vida, essa coisa linda, né? Namorado, normal. Esse nome é interessante me chamando de Lavinha. É seu nome. Você chamou o seu esposo de Lavinha? Não, não, porque o nome dele é André, né? Não vou chamar ele de Lavinha, né? Você chama ele pelo nome? Não, eu chamo o André, chame de André. Eu não chamo. Tá, mas e aí? Só por causa disso ele quer terminar com você. Aí essa semana ele me mandou mensagem, falou assim, que ele ia passar esse sinal de semana com a família. Beleza, né? Normal. Aproveitar a família, a mãe dele, tranquilo. Aham. Só que um amigo dele me ligou e falou que desde quinta-feira ele tá indo pra escola sem aliança. Então ele quer terminar comigo. Por que ele tirou a aliança? Se ele não quer terminar comigo? Lavinha, às vezes ele esqueceu, deixou em cima da pia, foi lavar a mão, sei lá. Ele esqueceu a aliança, um dia tudo bem, agora dois. E depois ele falou isso e daí agora tá me chamando de Lavinha, ele tá muito estranho, a gente tá muito afastada. E eu tenho uma certeza que eu tenho que ele quer terminar comigo. E a outra é que deve ter alguma vaca na escola dele, ele deve tá com outra pessoa e a gente vai ter ela na escola dele pra arrebentar a cara dela, porque é possível. Lavinha, eu acho que você tá dando uma boa de uma pirada, tá? Tá, eu acho que você tá dando uma boa de uma pirada. Se fosse você, seu esposo tirasse a sua aliança, mandasse mais, chamasse pelo nome... Tá, pera, mas você tem algum motivo pra tá desconfiando que o Gabriel tá com outra pessoa? Fora a aliança, fora a aliança. Qual? Calma, meu Deus, Lavinha. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Se acalma, senta aí. Senta aí, vamos lá que eu vou pegar uma aguinha pra você, tá? Se acalma e eu vou pensar em alguma coisa pra gente... Pra des... Que melo, Lavinha. Pra gente descobrir se tem alguma coisa aí, tá? Pera aí que eu vou pegar uma aguinha. Então, Lavinha... Lavinha? Lavinha? Oxi. Lavinha? Ué, será que essa menina doida foi embora? Lavinha? Ué? O que você tá fazendo aí, menina? Abre a porta. O que você tá fazendo aí? Paty, eu quero que você entre no carro. Quero que? Só entre no carro. Pra que entra no carro? Eu tinha uma ideia absurdamente maravilhosa. Só entre no carro. Se você não entrar no carro, eu vou pegar o seu carro. Tá doida, menina? Entrar no carro pra quê, Lavinha? Tá doida? Deixa eu buscar o Gabriel. Buscar o Gabriel pra quê? Toma escuta. Larga esse copo. Você não vai beber água, não? Não, vamos lá. Entra no carro e let's go. Vamos buscar o Gabriel. Vamos buscar o Gabriel pra quê? No carro, eu explico. Só entra no carro. Meu Deus, que menina doida, velho. Lavinha, por quê? Não, eu sei. Você mandou vir aqui, inclusive, chamar o Gabriel pra vir aqui, né? Sim, você já ligou pra ele, né? Já. Vai pra aqui, Lavinha. Você quer que o Gabriel venha aqui? Cara... Você vai... Pera, mas por que a gente não foi direto lá pra você perguntar, então, pra ele lá direto lá na mãe? Não é mais fácil chegar e perguntar? Eu não vou perguntar? É, não é mais fácil você perguntar pra ele? Eu não vou perguntar nada. Como assim você não vai perguntar, então? O que nós estamos fazendo aqui? Calma. Olha que ruim. Você está com frio? Está maior calor. Ah, eu te espero. Você também é ansiosa, né? Eu sou ansiosa? Sim. Você fez eu sair do nada da minha casa pra vir no McDonald's falar com o Gabriel e ela ansiosa sou eu. O que você está fazendo, menina? Eu vou desfersar porque a gente vai esperar ele. O quê? Sim, você vai lá perguntar. Que óculos horrível! Quer trocar, então? Mas por que você não está com isso aí? Só me escuta. O Gabriel deve estar ali já. Deve ter chegado já. Espera aí eu vou perguntar pra ele se ele está com outra menina, se ele está com... Ah, eu vou chegar do nada e vou falar, Gabriel, você está com outra menina? Ah, pede um lanche, come lá com ele. Pergunta tiga assunto da vida, enrola um pouco. Meu Deus do céu. Você acha que eu sou um cunhado? Véi, o que eu tenho a ver com isso, Lavinia? Você é minha cunhada. Ai, meu Deus do céu. Você gosta de minha cunhada? Gosto, Lavinia. Você sabe que eu gosto, mas só que você é doida. Você quer continuar que eu seja sua cunhada? Sim, né? Então eu vou me ajudar, pelo amor de Deus. Você vai desse jeito? Não dá pra ver se isso é um cunhado. Assim, ele vai reconhecer meus lápis. Meu Deus do céu. Tá bom, Lavinia, tá bom. E aí, o que você vai fazer enquanto eu estiver lá falando com ele? Especionando e escutando a conversa. Meu Deus do céu, é só doido que me apareça. Tá bom, vamos lá. Eu vou tentar arrumar alguma coisa do Gabriel, mas com certeza ele vai olhar pra minha cara e falar... Ah, Paty, tem uma amante, tem outra. Eu vou fazer isso. Uma coisa. É óbvio que ele não vai falar, né, Lavinia? Você não sabe se não conversa com ele. Como é que você vê isso? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, Lavinia. Oi, Biel. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que você veio. Bem em cima da hora eu te liguei, né? É, achei estranho até. Deu nada. Ah, mas só quis passar um tempinho de irmãozinhos. Irmãozinhos. Né? É. Você quer comer alguma coisa? Tá com fome? Porque eu já comi em casa. Sério? Eu tomo cheio de qualquer coisa. Ah, tá bom, pode ser. Mas antes, ah, eu acho que a gente pode ter uma conversinha, né? Sei lá. Faz tanto tempo que a gente não conversa, né? Né? É. Então, como é que tá você e a Lavinia? O quê? Você vai aqui atrás de Estrela. Poxa aí. Não reparei. E aí? Mas me fala. Não. Como é que você tá com a Lavinia? Tá tudo bem? Tudo bem, ué. Tudo bem? Tranquilinho? Sim. Ah, que bom. E aí, tão firme? Forte? Sim, ué. É? Uhum. Ah, entendi. É... O que que eu ia te falar é vocês, tipo assim, têm brigado ou não? Não. Por quê? Não? Não. Não, só pra saber. Só pra saber, assim, se vocês estão brigados. É. E você trai a Lavinia, assim, às vezes e tal? Tá louca, Paty? Tá doida? Mas tudo que você fala? Não, eu tô brincando, Biel. É capaz. Tô brincando. É brincadeira. É brincadeira, só tô descontraindo, né? É de boa. É... Mas... E aí? Vocês vão ver se vê quando. Alô? Oi? É, eu só vim aqui pegar o milkshake do Mac, que é minha irmã. Mas já já tô aí, tá bom, Carolzinha? Tá. Tá bom. Tchau. É... 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 É que estranho. É... Não reparei. Acho que ela... Ela tava ali com aquela menina ali do... Do Mac mesmo. É... Então, mas enfim... É... Carolzinha? Eu. Uma amiga minha. Uma amiga tua? Entendi, Carolzinha. Ô, Biel, você quer pegar o milkshake, então? Pode ser. Que é... Acabei de olhar aqui no celular, acabei de te dar uma mensagem aqui. O André tá pedindo pra eu resolver um negócio pra ele. Tá. Daí você tem que sair e encontrar a Carolzinha, né? Não, tem um negócio pra resolver, então. Tem um negócio pra resolver com a Carolzinha. É. Carolzinha? Ela é bonita? Não. Você vai agora, já? Hã? Posso pedir Uber, então? Você quer que eu te leve? Você que sabe. Não, ele... Não posso te levar. É contra a mão. Contra a mão. Você nem sabe de outro lado. Aonde é? Onde é? É aqui do lado. Mas... Só que eu tenho que ir agora. O André tá mandando um monte de mensagem. Eu tenho que ir agora. Tá, a gente marca qualquer outro dia, então. Tá, pode ser. Pode ser. É a Carolzinha bonita? Você tá perguntando isso, velho? Não. Nada, não. Você tá estranho. Então tá. Então tá bom. Tá bom? Tá. Tchau. Beijo. Meu Deus, você já tá aí. Você vai dormir em casa hoje? Sim, né? Ué. Você vai demorar pra ir pra casa? Acho que... Não sei. Depende de uma horinha, duas horinhas. Ah, Biel, então tá bom. Tá bom? Ah, beijo, viu? Beijo, tchau. Juízo, tá? Lembra que a Lavina ama você. Tá bom? Beijo, fui. Ai, meu Deus, que minha Carolzinha. A Lavina se... Ai, meu, ferrou. Lavinha. Lavinha, Lavinha. Lavinha. Oi. Calma, Lavinha, calma. Ué, calma. Eu falei pra você, Carolzinha, Pat. Carolzinha. Lavinha, eu sei que deve ter uma explicação, Lavinha. Eu tentei insistir pra ele me contar, mas ele não contou. Meu, eu sabia. Eu tava certa. E, Lavinha, você tava certa. Ele tava sem aliança mesmo. Ai, meu Deus. Meu Deus, Pat. De novo isso. Vai voltar tudo nessa história. Quem será que é essa menina? Quem que é, Carolzinha? Meu, eu vou matar aquela vaca. Meu Deus do céu. Mas você sabe quem é, Carolzinha? Eu não sei quem é, a gente vai ter que ir no colégio dele atrás de uma Carolzinha. Carolzinha, nem pra chamar ela de Carol. Carolzinha. Ele não me chama de Lavinha. Meu Deus do céu. Pior que eu falei pra ele se ele queria que eu levasse, mas o problema é que eu esqueci que eu tava com você. Porque senão pelo menos eu podia ver quem que é a menina. Meu Deus do céu. Ele tava indo. Não sei, ele falou que ia pedir Uber, já deve ter ido, né? Nossa, se você fosse esperta, ele ficava aqui esperando você, ela arrebenta com ela. Pois é, eu nem pensei na hora. Como é que eu ia arrebentar a cara da menina e chegar arrebentando a cara da menina? Tá doida? Vai que a menina não sabe que ele tem namorada? É, não tem como, né? No Instagram dele. Tá, Lavinha, calma, calma. A gente vai tentar descobrir o que tá acontecendo, tá? Você precisava conversar com ele, Lavinha. Não tem que conversar. A pessoa te trai, você tem que conversar com ela ainda. Ele me traiu. Você não sabe. Você sabe disso, assim. Ele tá andando sem aliança. Isso já é uma traição. Isso é muito estranho, realmente. Ai, Gabriel, o que você tá fazendo, Gabriel? Ai, Lavinha, vamos pra casa. Vamos lá pra casa. Vamos embora, eu quero mais fortes. Tá. Ai, meu Deus. Vamos embora, eu quero mais fortes. Vamos embora, eu quero mais fortes. Tchau, tchau.